Fala galera, Alex Bernardo é mais uma vez pessoal e hoje voltamos com mais um episódio de Ragnarok Labyrinth E no episódio de hoje galera eu quero trazer aí as dicas de como vocês deveriam estar gastando aí o seu Niang Coin, beleza? Que é a moedinha do gato aqui, né? Que na verdade é a moeda cash do jogo Então eu vou estar mostrando quais são as tarefas diárias e quais são os itens que vocês deveriam estar gastando essas moedas E não na verdade estar gastando aí com qualquer coisa, já que ela é uma moeda muito difícil de se conseguir e muito escassa, beleza? Primeiramente então galera, a Niang Coin é uma moeda cash que a gente consegue comprar diversos itens no jogo Por exemplo, aqui então se eu vir na loja diariamente eu consigo comprar moedas gachas, cápsulas gachas e outras coisas aí que a gente vai estar conseguindo adquirir utilizando essa moeda Ela é uma moeda muito importante e ela é utilizada em diversas coisas no jogo, principalmente se você quer avançar o desenvolvimento do seu personagem Já que muitas vezes a gente só consegue fazer determinadas tarefas uma ou duas vezes por dia E dessa maneira, se a gente quiser estar fazendo essas tarefas mais vezes, a gente é obrigado a gastar a Niang Coin, beleza? A primeira coisa então é que você deveria estar utilizando as Niang Coins todos os dias galera, é nas dungeons E especificamente uma dungeon, que eu vou estar mostrando pra vocês aqui Se a gente vir aqui então em calabouços, a última dungeon aqui que está aberta, né? Que é o laboratório central, é a dungeon que vocês deveriam estar gastando as Niang Coins diariamente galera Porque nesse calabouço aqui a gente consegue obter esse fragmento, né? Esse resto experimental, que é o item que a gente utiliza pra upar o nosso share service Eu tenho um vídeo aqui explicando muita coisa de share service que eu postei recentemente Eu vou deixar o card aqui na descrição e o link nos comentários, então não se esqueçam de conferir isso Porque esse vídeo vai ajudar muito vocês aí que tem dúvidas e ainda não sabem direito como usar o share service a evoluir no jogo Esse share service será um elemento muito importante e ele precisa ser atualizado diariamente Então como eu estava falando, a gente tem a possibilidade aí de resetar dungeon até 3 vezes por dia Se vocês são pessoas aí que tem muito Niang Coins e acabarem investindo alguma quantidade no jogo aí Vocês podem estar fazendo aí de uma ou duas vezes o reset Eu atualmente estou fazendo uma vez porque eu estou guardando as minhas moedinhas pra estar adquirindo aí outras coisas dentro do jogo Mas mesmo assim eu acabo fazendo todos os dias um reset aqui no calabouço pra estar pegando em torno de 300 a 400 itens aqui experimentais, beleza? Dessa maneira então eu consigo vir aqui no meu share service e sempre estar upando ele, né? E sempre estar aumentando o nível máximo dos meus companheiros A segunda coisa que vocês deveriam estar investindo os Niang Coins, porque sim, é um investimento e não gasto É nos companheiros, tanto de PVP quanto de despacho Logo que a gente inicia o jogo aí então, a gente não tem aí muitos companheiros pra estar utilizando Porém, a gente tem aqui atualmente uma promoção aqui em caixa Onde a gente consegue comprar aí o nosso companheiro de PVP e o nosso companheiro de despacho por 100 Niang Coins, galera É muito interessante você estar gastando aí 200 ou 300 Niang Coins pra estar adquirindo aqui os companheiros Principalmente de despacho É muito importante a gente ter companheiro de despacho, já que existem itens e recursos que a gente não consegue obter através de outros métodos do jogo Eu vou mostrar pra vocês aqui, mas eu tenho bastante companheiros Ainda não consegui nenhum companheiro 4 e 5 estrelas Porém aí, companheiros 1 e 2 e 3 estrelas eu tenho de sobra, beleza? Acredito que eu tenha quase todos já, na verdade A terceira coisa que vocês deveriam estar utilizando aí, as Niang Coins pra investimento na sua conta É a loja secreta, galera Diariamente aqui então a gente consegue acessar a loja secreta Ela reseta aí, se não me engano, a cada 2 ou 3 horas E a gente vai ter a disponibilidade aqui de vários itens que a gente pode estar adquirindo Infelizmente a loja ela é meio handle Mas existem alguns itens que são disponibilizados aqui na loja Que são muito importantes de a gente estar adquirindo Entre eles, galera, tem dois itens que são muito especiais O primeiro deles é a goma de mascar que aumenta a nossa taxa de drop de item Ela é não tão importante assim Porém ela é muito boa caso vocês terem querido conseguir aí um determinado item de drop E dessa maneira a gente vai estar aumentando a taxa de drop E o segundo item é a bolsa de moedas de ouro Esse cara aqui ele é muito bom porque a gente gasta 50 Niang na loja secreta E a gente aumenta o nosso drop em 100 Isso é excelente pra farmar zene E vale muito a pena Porque zene é um recurso que a gente utiliza pra praticamente fazer tudo no jogo Então assim que conforme a gente for upando A gente vai estar precisando sempre mais e mais de zene Só pra vocês terem uma ideia Pra um pá, um cajado do nível 40 pro nível 41 É necessário 700k, galera Um cajado 5 estrelas Então vocês vão estar precisando aí de muito zene Pra deixar itens no nível 50, beleza? Eventualmente a loja também vai estar aí mostrando Alguns itens que a gente não consegue obter através de craft Então caso esses itens apareçam É muito interessante aí se ele faz parte da sua build E se você tá precisando muito dele Talvez aí investir suas Niang Coins Pra tá adquirindo esse item e tá melhorando o seu personagem É sempre importante lembrar e sempre importante frisar Vocês deveriam estar gastando os recursos do jogo que vocês têm Pra melhorar o personagem Isso vai fazer com que vocês consigam acessar mais áreas no jogo Explorar mais, farmar mais E dessa maneira sempre ir ficando mais forte Outro item que aparece na loja secreta E ele está dentro da nossa quarta dica do que gastar Niang Coins Seria os Companions de PVP nível 4, galera Eventualmente também teremos na loja secreta Companions de nível 3 E Companions de nível 4 Dessa maneira a gente pode estar gastando aí 500 Coins 500 Niang Coins pra adquirir o Companion de nível 3 E também terá a possibilidade de a gente achar aqui Um Companion de nível 4 pro PVP Esse Companion, esse companheiro Ele custa 2.500 Niang Coins Sim, é um preço muito, muito alto Porém, eles valem muito a pena, galera Porque pra fazer aí todo o conteúdo PVP do jogo A gente utiliza esses companheiros E se vocês tiverem um ou dois desses companheiros aí no PVP Vocês vão ver que vocês vão ganhar praticamente todas as batalhas Já que a maioria das pessoas não possuem esses companheiros E pra falar a verdade Eles são muito, muito fortes mesmo Pra vocês terem uma ideia Aqui eu tenho dois Companheiros 4 Estrelas Que eu adquiri na loja secreta Utilizando as Niang Coins E eles praticamente carregam o meu time Muitas vezes o meu personagem acaba morrendo Pelo fato de eu ser um mago, né Ele ser mais papel E os meus companheiros 4 Estrelas Ainda estão lá lutando E na maioria das vezes eles ganham a batalha por mim Então é muito interessante aí A gente ter esse investimento Esse foco desses personagens Outra coisa que a gente vai estar podendo utilizar Nas nossas Niang Coins, galera É em eventos O jogo provavelmente vai trazer muitos eventos Assim como esse daqui Que a gente tem atualmente Onde a gente roda, né Essa roda gata aqui A gente tem a chance de adquirir um personagem A gente também consegue aqui Resetar a roleta E ter mais uma chance De invocar gratuitamente Aqui um novo personagem E pra gente estar conseguindo Rodar a roleta aí A gente precisa dessas moedas De convocar, certo? E essas moedas Elas são adquiridas na loja Através das Niang Coins Se eu vir aqui então Em itens diariamente Vocês podem ver Que a gente consegue adquirir Três moedas Por 300, não é? Então dessa maneira A gente vai estar conseguindo Rodar aquela roleta E buscando recompensas É muito importante frisar Que vocês tem que ter noção Que esses eventos Eles são sorte Muitas vezes vocês vão poder acabar Gastando todas as Niang Coins Que vocês têm E não conseguir a recompensa Que vocês desejam Por isso que eu ainda acho Que compensa mais Comprar na loja secreta Guardar todas as Niang Coins E tentar conseguir o item Através da loja secreta Ou aqui em caixas A gente tem essa caixinha aqui De 10 companheiros Que custa 4.800 Niang Dessa maneira A gente vai estar conseguindo 10 companheiros raros Do nível 2 ao 5 Essa caixa aqui Então ela retorna Companheiros de PVP E companheiros de despacho Então caso vocês Estejam tentando focar Em companheiros de Somente PVP Talvez não seja o ideal Mas ainda assim Eu acho que essa caixa Ela compensa muito E tem grandes chances De vocês conseguir Companheiros 4 e 5 estrelas Outro local Que vocês deveriam estar Utilizando as Niang Coins É na guilda Se a gente vir aqui Então na W A gente consegue abrir A loja da guilda E a gente consegue ver Que existe esse cristal Imperium aqui A gente pode adquirir Esse cristal Para o Sand Gold E a gente pode utilizar Esse cristal Aqui no centro da guilda Com o cristal Imperium Então a gente vai estar Conseguindo doar eles Aqui para a nossa guilda E isso vai estar Ajudando muito A nossa guilda Além de a gente Vai estar conseguindo Adquirir Umas moedinhas Que a gente consegue utilizar Para aumentar o nível Da nossa guilda Então se a gente vir aqui Na seção habilidades da guilda Vocês podem ver Que eu tenho 600 moedas A gente compra 10 cristal Imperium E a gente doa os 10 para a guilda A gente adquire Mil moedas da guilda Beleza? E essa moeda da guilda A gente utiliza então Para upar as habilidades Da nossa guilda E assim também A gente vai estar Melhorando a nossa guilda E levando ela E elevando o ranking dela E o XP dela E aqui então No ranking da guilda A gente consegue ver O XP acumulativo Da nossa guilda Toda vez que a gente doa Então lá naquela seção habilidades 25 de XP Isso vai aumentando Aqui o XP acumulativo Da nossa guilda E conforme a gente for aumentando A gente vai subindo As posições no ranking Beleza? Como vocês podem ver Atualmente a minha guilda Ela está na posição 21 E ela está nível 4 A guilda top BR Inclusive abraço Para todo mundo Da guilda top BR E aí gente Só tem gente fina Nosso líder Nando O Gabriel também Então abraço galera E dessa maneira aí então Vocês podem estar comprando Esse cristal imperium Uma vez por mês Beleza? Vale muito a pena Comprar isso aqui Caso vocês façam parte De uma guilda Porque vocês vão estar Querendo ou não Evoluindo a guilda E vocês vão estar Evoluindo como um todo Outro local Que vocês também Poderiam estar investindo E na verdade é brigatório Investir as Nyang Coins É aqui em habilidades Galera Assim que a gente Começa o jogo A gente não tem Todos os slots De habilidades desbloqueados E para desbloquear eles A gente utiliza Nyang Coins Então essa aqui Provavelmente é a primeira coisa Que vocês vão estar investindo No jogo Que é para liberar As habilidades do personagem De vocês E vocês terem a capacidade De soltar mais skill Durante o farm E durante o jogo Em geral E o último lugar Que eu acredito Que vale a pena A gente está investindo As Nyang Coins É aqui na loja Novamente Na aba diariamente Vocês podem notar aqui Que existe uma caixa Chamada caixa de arma De classe Que custa 400 Nyang Coins E a gente consegue Comprar uma vez por dia Eu acredito Que essa caixa Não seja ideal Para todos os players Mas para quem está começando E ainda não tem uma arma 4 ou 5 estrelas Essa caixa Ela é muito boa Porque utilizando Essa caixa aqui A gente vai estar tendo A chance De obter uma caixa De classe Ou seja Uma arma Que é feita Para o seu personagem De nível 4 Ou nível 5 Galera Isso é muito bom Porque existe a possibilidade De vocês começar Logo de cara Com uma arma nível 5 Assim Facilitando totalmente O desenvolvimento do jogo Então eu acredito Que essa caixa aqui Deveria ser uma das primeiras Coisas que a gente compra Logo que a gente inicia O jogo E a gente obtém 400 né Porque dessa maneira A gente vai estar conseguindo Avançar muito Muito no jogo Já obtendo uma arma 4 ou 5 estrelas Então eu acredito Que isso vale muito a pena Mas beleza Então galera Muito obrigado Por que assistiram até aqui Espero que as dicas Que eu tenha dado Ajudem vocês em alguma coisa Não se esqueçam De inscrever no canal Para mais E também mais games mobile Porque o meu canal Ele é focado em jogos mobile E que eu não quero estar trazendo Mais jogos Dessas plataformas Beleza Novamente obrigado Continuem lindos e maravilhosos Vejo vocês na próxima Falou e tchau